Em Fernandes-Tourinho, presta atenção, uma dupla foi presa por tráfico de drogas na região central da cidade de Fernandes-Tourinho. Durante o patrulhamento, um dos suspeitos foi flagrado comprando entorpecentes com um homem em uma casa. Ao perceber a presença da polícia militar, o proprietário do imóvel fugiu pra dentro da residência e o homem arremessou a droga em um lote vago, é o que diz a ocorrência. Durante as buscas, foram apreendidos isso que aparece aí, ó. Tablete de maconha, cigarro de maconha, R$ 1.070,00 em cédulas. Olha lá, olha que tanto de cédula, de 200 na mania, olha lá. R$ 560,00, aliás, R$ 546,00 em moedas. Olha, tantão de moedas. E é curioso, o diretor lembrou, né? Você vai no supermercado ou na padaria, eles vão te dar uma bala. Por quê? Não tem moeda, olha lá onde é que tá a moeda. Olha lá onde é que tá a moeda. Olha lá, tem até máquina de cartão, né? E celular também, ó. Olha, olha o trim de cédula de 200, lá, manier. Um, dois, três, quatro, cinco. Mil reais. Cruz credo, não quer esse dinheiro, não. Esse dinheiro misturado que se estranhar daí, sai fora.